Na metade do mês de dezembro, assim, até agora, a minha antiga, digamos assim, a minha antiga profissão, eu tive que meio que deixar um pouco de lado, sabe? Porque eu tenho feito bastante trabalho na área. Ali teve uma época em dezembro ali que eu tava fazendo em torno de 13 higienizações por dia, depois comecei a fazer instalação, devo ter feito aí umas mais de 20 instalações, eu acho. Em um mês eu faturei, depois da minha entrada do curso, eu faturei. Eu faturei, na verdade, mais que isso, mais de 9 mil reais. Deus da minha entrada no curso, assim, desde o momento que eu comecei a fazer higienizações, isso deu, acredito eu, que tenha dado aí uns de 12 a 14 mil. Eu só quero agradecer a ele. Tá sendo uma mudança muito boa na minha vida o curso e da maneira como eles passam pra gente, fazem a gente acreditar na ideia que a gente consegue. E às vezes precisa de um cutucãozinho ali, alguém pra te mostrar que vai dar certo. Então eu só, a única coisa que eu quero dizer pra ele é que muito obrigado.